Quantas vezes você já fez amor com a sua esposa pensando em outra namorada? Cara, isso me complica, velho. Não tem como responder? Não tem como responder. Porque foram algumas vezes, menos de uma, pelo menos, sei lá. Cara, não sei. Não, fazer amor não, né? Tá bom, vou fazer outro corte. Tá. O Murilo Gant tinha uma piada que era assim, né? Que ele falava pra mulher dele, ele falava assim, se eu transar com você pensando em outra mulher é traição? Ela falou, é. Então se eu transar com outra mulher pensando em você, não é, né? Então, amor, é isso aí, hein? Todas as vezes que eu transei com outra mulher enquanto tá com você, eu tava pensando em você, né? Não, não, pera. É. Aí é um corte aí pra você. É um corte. É um corte da tua cabeça quando chegar em casa, ela vai jogar panela, você vai ver. Mas fica claro que é um corte, é mentira, mas só pra ter o corte aí. Remédios. Ah. Lá vem. Eu quero falar agora de performance. Tomar remédio pra sair bem no trabalho. Sim. É importante? Eu acho que, pra algumas pessoas, é. Eu tomei uma época reacreativamente e o problema é que vicia, né? Tem uma época que eu tava tão viciado na azulzinha que se eu tivesse um filho naquela época, nascia um avatar. Vem cá, você tá falando de tomar remédio pra fazer sexo? Você fica, porque aquele negócio, o negócio fica... Mas era insegurança, né? Não, é porque o negócio, em vez de dar... Porque normalmente eu sou um cara fraco, eu consigo dar três, quatro, cinco, no máximo. Tentativas, né? Aí com o Viagra, velho, o negócio fica... É, é. O negócio fica... Dá pra estender roupão molhado. Exato. Não é aquele... Pendurar balde com tinta. Porque o problema é aquele meia-bomba, sabe? Parece aquele cadarço que tá sem a pontinha dura. É. Ficar assim pra colocar no buraquinho do tênis. Eu sei. Aí a mulher fica lá, e aquela torcida, e fica todo mundo... Vai! E aí você coloca o negócio... É um... Você segura até com a mão pra dar aquela enganada, porque dentro ele tá meio mole. Mas você dá aquela abertada e o morangão fica... É. Ele fica... É bonito. A mulher vê e fala, não, tá duro. Mas dentro, velho, dentro tá lá, tá... Ele tá aqui, assim. Aquele morango com o pescoço bonito. Exato, aí você coloca, ele dá aquele bonecão de poço. Você fica torcendo que lá dentro ele vai... Porque a gente acha que o pênis tem olho, né? Ou tem nariz. Que ele fala, ah, aqui que eu tô, beleza. Mas não é, ele não sabe. E o teu, naquela época, ficava bonecão do poço. Ficava. Meu barro, meu tijolo. Exato. Pinto bala. Conhece o bombom? Chupa e some. É o pinto milionário, né? Exato. Nunca fica duro. É. Deixa eu falar uma coisa pra você. Vida pessoal. Você é um cara que esconde muita vida pessoal. Você fala... Pessoal, sim. É porque não. Aqui na entrevista de emprego... Tem que falar? Você tá vindo aqui pra uma vaga de CEO. É, eu sou muito reservado. Tanto que meu Instagram eu não coloco muita coisa, não. Mas é o que eu falo. Você fala. Não estão falando só entre a gente. Casado há quanto tempo? Cara, que pergunta difícil. Eu sempre esqueço. Vai complicar em casa mais uma vez. Meu filho tem seis, vai fazer sete? Então deve ser uns... Ele não sabe nem a idade do filho. É teu filho? É meu. Seis anos, agora em agosto faz sete. Sete. Deve ser uns nove anos. Número sete eu gosto. É, eu acho que deve ser uns nove, dez anos já de casado. Pô, de sete pra dez anos é uma diferença grande, né? São três. E aí... Não, eu tô falando de casado. Casado. É. Com certeza você conheceu sua esposa trabalhando, fazendo humor. Sim. Porque tem mulher que não acha o cara tão bonito, mas o cara é legal, educado, simpático. É, compensa. Você usa essa tática que eu já usou pra conquistar as meninas? Porque você é um galã, né? Claro, claro. Não, você parece aqui o Homem de Ferro lá, o Robert Downey Jr. Depois do craque, né? É. Isso aí depois a gente vai falar. Com mais um corte. Rogério Vilela largou o craque. Agora tá com perna de pau. Exatamente. Me diz aí, você tá casado há muito tempo. Quase dez anos. Dez anos. É um pai de famílias. Isso. Vou ter outro filho esse ano, sim. Com a mesma mulher. Tomara, né? Tá, né? Tomara. E aí você, trabalhando de segunda a sexta no teu negócio, você às vezes tá cansado. Quantas vezes você tira férias por ano? Fala assim, agora eu vou fazer uma viagem. Eu estive agora vendo a Aurora Boreal, então aproveito aí quando eu tenho uma viagem. Finlândia? É, Noruega. Noruega. É. Eu aproveito e faço conteúdo e viajo. Fui lá filmar a Aurora Boreal, aproveitei, fui com a família e já peguei uns dias lá. Classe econômica, executiva ou primeira classe? Agora executiva. Executiva. Quem paga? Você ou tem uma parceria? Parceria, sempre os arrobas, né? Os arrobas, né? Os arrobas. Sábio, inteligente, tá vendo? Isso aqui é pra todo mundo. Parceria. É. Aliás, peraí. Dona Sônia. Diga, doutor. É, eu sei que nós temos aqui na PJ, a PJ Turismo, que é um braço da Rode. Mas aí vê algumas parcerias também com as companhias aéreas internacionais, tá? Tá bom, doutor. Pode deixar. Eu quero ir agora pra Dubai, que tá chovendo pouco lá. Tá bom.